Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, tá falando rápido, né? Pois é. Eu tenho que diminuir mais ainda a minha... Faz um pouquinho mais rápido, vamos ver. Não, eu tenho que diminuir mais a minha... Não, vamos tentar mais rápido, speed flow. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Eu não fiz mais a minha... Caiu a pressão, morreu. Vai fazer a minha... Vem, os meus ajudantes que agora eu... Ó, o outro já tá pitando, cara. Ó, o exemplo no canal, cara. Olha, quem que tá lá? Vai, dancinha, dancinha, dancinha. Vamos lá, vamos dançar, vamos lá. Pronto. Pronto, agora, 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 coral. Vai fazendo dancinha, meu e eu não se esqueço, não tem que dar a idade. O coral da intro, quero ver se ele sabe. Tá lá todo mundo. Um, dois, três e... Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Ah! Família, o vídeo de hoje é o seguinte. O que que você tá inventando hoje? Tem. Olha o que eu tenho na minha mão. O que é isso, parça? Um quadrado? Um quadradinho. Gente, essa câmera aqui, quem conhece aí no canal foi sair o vídeo e tudo mais, que é mais antigo. Quando eu comprei ela, eu gravava direto com o café. Faz uns cinco anos, mas tô tranquilo. Não, faz um ano. Tô brincando. Eu usei ela muito pouco, porque logo em seguida eu peguei um iPhone top e daí eu quase não usei mais ela. Usava só quando era necessário. O Mike tá catando coquinho. Coquinho? Isso aqui tem castanha. Meu Deus. Tô com fome. E vocês viram... É aleatório mesmo, né? Vocês viram no vídeo anterior aí, um dia antes, não sei quando que eu postei, mas eu postei um vídeo. Não, ele destruiu a casinha. Que eu arrumei o treto com os piá aqui, né, no terreninho deles, que não é deles. O guarito deles tá ali, ó. Tá ali, né? Nossa, desmontaram a guaritinha, é verdade. E aí a gente fez as fases, mas assim, eu tive que dar uma chantageada, né, disse que eu ia dar a câmera. Porque também, eu fiquei com dó, no fundo eu tenho um coração bom, o Boca perdeu o canalzinho dele, vai ter que começar um novo, daí eu fiquei de ajudar. Então eu vou dar essa camerazinha pros dois, porque o índio perdeu o celular. Também perdeu o celular, né? Então eles vão ter que revezar. Eu dou comida pra vocês. Tão brincando. Da casa. Tão brincando, né, gente? Olha aí. Roupa lavada. Ah! Que mal, o que, né? Deu um filho que é editor. Pegou pesado. Nossa, foi verdade, ela te deu um editor de presente. Ela fez eu nascer e eu sou teu editor. Nossa, é verdade, né? É por isso que eles vão sair daqui casa. Pois é, são mal agradecidos, né, cara? Como assim? Tu só tem editor por causa dela, não se esqueça disso. Fala como é que ela vem. É no Nenê. É no Nenê. Ó, eu vou pegar a câmera e eu vou esconder, eu vou fazer um esconde-esconde. Eu vou botar em algum lugar e vou chamar os meninos lá em casa pra gente conversar, porque eu só vou fazer o esconde-esconde se o índio apertar a minha mão e dizer que tá de boa comigo. Porque no outro vídeo lá, ele não quis saber. Então, se ele topar, se não, no mínimo eu vou dar. Vou esconder e vou deixar os meninos procurar. Tipo, é de boa, o desafio é de boa. Eu não sou o Jonathan de mandar os meninos se ferrar. É, se elas tá no mar, né? Né, e coisa... Mas podia, né? É, olha, tem a lama ali, tem... Pois é, tem uma laminha, podia fazer eles passarem ali por baixo. Nossa. Aí você calma. Isso é um pouquinho pesadinho, né? É, 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 é tão fácil assim. Então, eu não vou meter o pé na lama? Eu faço isso em favor. Não, joga lá na que tá aqui, no topo. Nossa, joga lá em cima na árvore pra ver se ele sobe lá em cima. Aí eu vou chamar eles aqui e vou deixar eles procurarem. Mas não vou dar nem dica. Ai, meu Deus. Nossa, olha o que eles fizeram aqui. Oi, Lúcio. Depois que eles procuraram... Depois que eles procuraram bastante, aí eu vou dizer que assim, ó... Tá no molhado. Tá no molhado. É a prova d'água essa câmerazinha, não é? Essa câmerazinha é a prova d'água. É, tu joga dentro do rio. Meu Deus. Que monte. Cuida os pregos aí, amigo. Vai ter que entrar no meu carro. Vai embora de a pé. Cuida os pregos, amigo. Vai pisar num prego aí. Mostra lá. Mostra lá, Antônio. É, mãe, eu não quero me enfiar aqui nesse barro. Dá a câmera lá. Tá aqui, ó. Tá lá no meio. Olha o editor dar um zoom. Tá aqui, ó. Aqui foi. Não se não tô vendo. Não tá. Não é pra ver. Então, vamos lá pra casa, família. Eu vou ligar pra eles. Vou trocar uma ideia com eles lá. E daí, se eles toparem o vídeo, apertar a minha mão, eu trago eles pro esconde-esconde. Eu acho que o Lugo vai mandar um cicatáculo aqui na borda asfalto. Também acho, mas pelo menos eu tentei. Ninguém vai poder dizer que eu não tentei. Também, né? Vamos embora. Vamos embora. Você receberá um bônus de até 300% no seu primeiro depósito. Para fazer o seu depósito é muito simples. Basta clicar aqui na sua carteira e aparecerá todas as formas que você tem pra depositar. Agora que você fez o seu primeiro depósito, vamos conhecer a plataforma. Basta você clicar em Cassino e aonde tem os jogos BC Originals. E aqui existem vários jogos. Eu vou jogar no DICE, que é o jogo que eu mais gosto. Eu vou apostar aqui 100 reais e eu acho que o dado vai cair entre 0 e 30. Vou lançar agora. Aí, boa, meu lucro foi de 230 reais. Viram como é fácil apostar na BC Game? Basta você clicar aqui no link pra ganhar o bônus e começar com o pé direito. A gente já escondeu o presente do Boca. E você tá toda cagada. Como sim, que eu tô toda cagada? Tá sujando. Ai, eu bordei do todo o lixo, pô. Nossa, você não fez isso. Ah, eu só mamarei dinheiro. Nossa, demorou. Pô, eu tô há uma semana sem comer. Que mentirosa, comeu ontem à noite. Eu comi uma bolinha assim e aí... Que mentirosa. Não foi, Mike. Eu tô uma semana sem comer. Nossa, ô, Mike, pega a câmera. Eu não vou mais gravar aqui. Cara, eu perdi 6 quilos já. Eu não vou mais gravar pra ti. Tu comeu meu bagulho. Eu olhei até o sanduíche. Tava tão bonito. Deu uma mordida. Nossa, eu sei. Tá, deixa eu botar pra cima. Demorou. Ó, seguinte. Também, né? Tá gordo com o saudinho. Chamei já o Boca pra cá. Com o abençoadinho lá do... Você tem o Boca e o índio? É. Porque daí eu vou levar o... A câmera, na verdade, é pros dois usar, né? Não é só o Boca. É pros dois, né? É um presente duplo. É um presente duplo. É pros dois usar. Tô esperando ele chegar aqui, família. E daí eu vou levar eles lá pra onde a gente saiu. É buscama, meu. Nossa, mas deve ser... Deve ser o índio. O índio já chega assim. Deu no chute no portão. Ô, o Jonathan já não falou que não é pra chutar portão que tem interfone? Ah, mas eu não quis vir aqui. O cara me chamou? Ô, é só tocar o interfone que ela não precisa pegar o rolê ali e ficar chutando o índio. Você que tá na casa da mãe de Rona? Eu não quero gravar pra lá. Não gosto de gravar. Se eles cochicharem sozinhos, você vai e traz pra gravar. Segue aí, porque ele vai na hora e já? Coitado. Ô, mano, eu tô quieto, mano. Vocês vão me ouvir ou não vão? Vai, fala aí. Fiquei pra falar. O que que eu quero passar? Já chega e desvira já. Já chega, mano. Se ele não ficar de boa comigo, eu não vou te dar a câmera. Vai. Não. Não. Mas vai me dar ou senão eu vou entrar aí, porque eu tô tudo. Ah, é. Tu acha que é assim que funciona? Eu quero pela câmera, então. Claro. Claro, pô. Isso aí é em terceiro. Eu quero a câmera. Vai ficar de boa comigo. Ou não vai? Tipo de boa. Eu vou dar, cara. Já falei, eu sou mulher de palavra, pô. Não sou o Jonathan. Alô, vocês também têm que ser de palavra. O Jonathan, ele promete e não dá. Não, mas... Eu prefiro o Jonathan, né? O Jonathan também. Ah, isso eu tô tentando saber o que vocês preferem, Jonathan. Oi, Jonathan. O Jonathan só ferra pra vocês ou vocês preferem o Jonathan, né? Eu sou boa assim, vocês não dão de mim, né? Não, eu gosto assim, mano. Você tipo me provocando um cara, porque tiver um palô. É, foi lá, tá acabando a mão de água. Ah, eu refresquei vocês, que eu tô reclamando. Nossa. Pois é, tava mó calor, cara. Tá acabando vocês, tá acabando vocês, tá acabando vocês, que você fica falando morrinho. Ah, enfim, tá acabando. Não posso me molhar. Nutelinha. Tá, ó, só que eu vou fazer um desafio pra ganhar a câmera. Mas isso aqui tem que apertar a minha mão pra ficar de boa. O outro. O outro. O outro. Maravilha, gente. Não adianta. Ô, você já tá sem celular, vai ficar sem gravar pro teu canal, meu. É só apertar a mão aqui, fica de boa. Espera aí. Porque o Pôquer vai ficar só os dentes, tá resmungando do jeito da minha orelha. Nossa. Se eu levantava e dava. Colgadão, você. Nossa. Vai, ô, Pô, quer convencê-lo. Leva ele ali, leva ele no cutinho convencê-lo, vai. Vai, aquele que você não se enxerga, não. Vai, lá, acabou, tá. Entendeu? Entendi. Ficarei muito, ó. Claro, tá? Ficarei muito. Aí, ó. Ficarei muito, ó. Tá. Ficarei muito, tá? Então, vamos lá pra ver se vocês acham... A câmera é um desafio. É esconde-esconde. Beleza. Eu escondi a câmera. E aí vocês vão ter que achar. Se achar, é de vocês. Se não achar, pega o voto da câmera. Se não achar, continua sendo minha. Minha irmã não usando. Eu entro aí, hein? Ah, isso é fora, rapaz. Melhor, eu vou botar essa cambada dentro do carro. Vou levar eles lá. É lá no terreninho, né? É. Aquele terreninho lá, a gente vai ter que conversar sobre o que é o terreninho. Não, vai conversar. Não, eu vou chegar no terreno e nós conversamos. Vamos. Mas hoje, achar do meu carro. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Já estamos aqui no terreninho. Uma festa. Vamos botar uma apelida nisso aqui? Aqui? Terreninho? Aqui é o terreno dos balões. Como? É o terreninho. É o cantinho dos balões aqui? Não, é o terreninho. Terreninho. É o terreninho. É na fazendinha. É na fazendinha. É na fazendinha. É na fazendinha. Chega lá na fazendinha, família. E aí agora, o índio apertou a minha mão. Vocês viram aí, né? Mas não está nem olhando a minha cara. Ele já está procurando já. Já está procurando. Não é procurar ainda. Então, eu vou dar dois minutos para vocês acharem. Cameramã, segue os meninos. Bora, dois minutos. Vamos ver se está quente ou está frio. Está frio, está frio. Está bem frio. Estão ganhando um segundo. Está ficando quente. Ih, já virou o Alasca já. Virou o Alasca agora. Está louco. Olha o outro lá. Olha o outro. Já virou o Alasca já, filho. Eu vou dar uma dica. Você está perto da cerca. Qual cerca? Pé da cerca. Olha o cerca. Só tem uma cerca aqui, né? Né? Vai a dica. Está do outro lado onde vocês estão procurando. Está ao contrário. Do lado da cerca ao contrário. Tem um quente e um frio. Verdade. Tem um quente. Tem um quente e um frio. Está sujo. Está molhado também. Está sujo e molhado. É. Meu, agora vocês estão... O Boca está quente para caralho agora. Ah, que bom. Está fervendo os dois. Caralho, está fervendo. Ah, estão perto. Estão perto. Ah, vai dizer que não querem molhar as patinhas agora. Ah, estão com medinho. É prova d'água. Se não molhar as patinhas não vai. É prova d'água. É prova d'água? Vai que ela está dentro do rio. Meu Deus. Nossa. Está voando, Indy. Oh, Indyacuzão, mano. Meu Deus. Estão perdendo o tempo brigando. Está acabando o teu tempo já, filho. Está acabando o tempo. Está perdendo o tempo brigando. Meu Deus. Está assim? Vai, passa na água. Já se molhou? Ah, não. Não vai ter graça, filho. Está quente. Oh, ficou bem, bem quente. Está perto de uma raiz. Está quase fervendo. Está na raiz. Está na raiz. Olha, dei uma puta de uma disca. Ele já está esquentando. Está esquentando. Queimou. Ferveu. Derreteu. Vá. Achou. É do índio. É do índio. Não é fácil, né? Eu falei que estava na raiz. Agora é do índio. Perdeu um pouquinho. Não, o índio. É do índio. É do índio. Deixa eu passar mais também, pô. Nossa, tadinho de piama, não. Que desumilde, pô. Olha o índio. Não, não é tudo bem? Só para tu ver. Olha o índio. Olha o índio. Olha o índio. É. Olha o índio. É. É. Olha, mas espera aí. Tem só uma condição. Não vai chorar, filho? Não vai chorar, filho. Não vai chorar, filho. Meu Deus, não vai chorar, né? É de felicidade. É de alegria, filho? É de alegria, filho? Ganhasse uma câmera, cara. Que legal. E olha, resolução top pra caramba. E eu saindo? Já vai gravar em 4K, cara. Já vai gravar em 4K. Até editor pra vocês já tem. Pois é, até editor, né? Conseguiu. Agora vamos voltar com o canal, os dois, né? Tá perfeito. Não, mas vamos fazer um novo. Tadinho, né, cara? Só que agora vai ter um editor agora pra vocês. É. Os dois vão ter editor e eu quero os dois gravando todo dia. É, ô, seu porra. Vai gravar, ô, seu Johnny? É, sem desculpa. Tá aí, tá em paz e amor, Capatron, agora? Não, mas espera aí. Já que eu nem queria, deixa eu falar um rolê. Ó. Vou botar pra caramba. Como é que vai vir que agora é minha, não? Tem um cartãozinho de memória, tá? Eu quero os dois gravando de verdade. O Antrim vai ajudar nas edições de vocês, se não falhar vídeo. Não parem, seus porra. Tá bom? E seguinte, o terreninho aqui, a fazendinha vai ser dividida. Ah, não, não. Não, vamos dividir. E eu vou cobrar as edições também. Se não, não. Tá, ele faz a edição de graça, mas a fazendinha é dividida. Mas tu vai me apagar, daí? Fechou? Fechou. Tu vai pagar pra eles? Acabou, capiado. Eu quero dinheiro, cara. Eu não trabalho de graça. Eu não trabalho de graça, cara. Tu quer continuar comendo? Tu quer continuar comendo? Solta aqui. Tu quer continuar comendo? Tu quer continuar comendo? Quer ter teto pra você morar? Por quê? Quer morar no caminhão? Tem que morar no caminhão? Tu quer continuar respirando? Tu quer continuar respirando? Não. Ah, não? Eu tô brincando. Não, para, eu tô brincando. Não, não, parou, parou. Parou, parou, sério. Parou. Vai fazer o freelance? Eu só não quero fazer de grátis. Vai fazer ou não vai? Cinco pila a cada vídeo. Vai fazer ou não vai? Tá bom! De ano mesmo. Aí vamos dividir a fazendinha. Vamos marcar o terreno, beleza? Pode ser? Pode ser. Toca aí. Viu, família? Aqui a mãe também é zica, entendeu? É. Com o negócio na mão é fácil, né? Ou faz as pazes comigo e aceita o meu rolê ou não? Nossa, tem um pregão do lado, viu? Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Se você gostou desse vídeo, carrega o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação. Pô, vai bater nesse negócio, hein? Vai dar uma paulada. Me segue no Instagram e segue essa galera toda aí também, que todo mundo tem canal. Menos esse aqui que não fará. Entendeu? Segue todo mundo aí e vou botar uns videozinhos do pézinho aí no final do meu vídeo para vocês irem lá, conferir o trabalho deles também, que eles estão aprendendo, mas os pés não são bons, tem com tudo. Por isso que eu estou fazendo isso aí da minha câmera, ó. É caro, caralho, hein? Cuida! É, ó seu pai. Cara, vocês me aparecem lá dizendo que estragou. Ou perderam. Cara, se fosse o Jonathan, ele ia fazer coisa muito pior. Ia fazer disso comer cocô, vocês sabem? É. Ia enfiar a cara na merda. Ah, deu, eu enfiava a dele e vou... Nossa! Pesado! Sabe quem assistiu os vídeos, né? Não dá nada, mas pode vir. Aí, ó. Viu, amor? Tá capa! Vai sofrer. É nóis! Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!